Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou Pensei que todos vocês estavam mortos Mark, vem aqui, você tem que ver isso O que vai fazer? Loucura Lá fora não é como refúgio, é grande Tive uma semana difícil Mas praticamente todas as pessoas que eu conheci aqui tentaram me matar Vou apenas retirar os seus órgãos É melhor você voltar para casa Você vem de um mundo com regras, com leis Aqui não é seguro pra você Por que você se juntou à Irmandade? Pra ferir as pessoas que me feriram As pessoas viram atrás de você Aqui não tem muita coisa limpa refugiada Bom, isso é uma gota muito pequena E um balde muito grande de drogas Você olha pra esses ermos Parece um caos Mas tem sempre alguém no comando Mas o que que tá acontecendo aqui? Mundo Todo mundo quer salvar o mundo, só que Discordam sobre como Olha você aí Pequena assassina A flame in your heart